Olá! Quem não gosta de usar o WhatsApp, não é? Dá pra enviar mensagens de texto e de voz, mandar fotos, vídeos e até os queridinhos emojis. Agora, já pensou em enviar GIFs, aquelas imagens que se mexem, no Android dá? Quer saber como? Olha só! Como ainda não dá pra mandar GIFs direto pelo WhatsApp, você precisa baixar este aplicativo aqui. Ao abrir o app, clique nesta barra pra escolher uma animação. Se quiser usar um GIF que você já tenha na memória do seu celular, é só ir em local e se quiser pesquisar e descobrir um novo, pode usar estas opções aqui, que são como um banco de dados online de GIFs. Fácil, né? Feito isso, você vai precisar convertê-lo em outro tipo de arquivo pra conseguir enviar via WhatsApp. Esse é o segredo! Tem as opções AVC, 3GP e MP4. Escolha MP4, tá? Você pode editar o GIF e cortar a imagem, caso queira usar uma parte específica e também escolher quantas vezes quer que ela seja repetida quando seu amigo abrir. Depois, é só clicar em Convert pra criar um novo formato de arquivo. Quando terminar, é só apertar o botão Share, selecionar o WhatsApp e escolher com quem você vai compartilhar. Prontinho! E aí, gostou? Então comece a compartilhar seus GIFs com os amigos!